E aí minha gente, beleza? Daniel, trazendo mais um vídeo pra vocês, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, dá notificações pra não perder nenhum vídeo, esse canal tá super legal, lentamente esse vídeo tá sendo gravado a 8h33, tá? E vai sair do dia 30 de junho, agora esse mês, tá? É o último dia do mês, quase o último dia, né? Então, vamos começar julho com o pé direito, tá? Então vou cortar aqui, lá no meio do vídeo eu volto com vocês, tá? Coisa rápida. E lembrando, tem 5 vídeos nos cards e 2 vídeos na tela final, tá? Então vamos por diante. E aí O que é isso? 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 O que é isso?